A Dentista Imperial é uma clínica odontológica que possui 8 consultórios com equipamentos modernos, com profissionais especializados e, claro, esterilização dentro dos padrões. Também oferecemos raios-x com altíssima precisão de imagem e um laboratório próprio que dá mais agilidade aos tratamentos. Estamos há mais de 8 anos em Imperatriz e já atendemos mais de 50 mil pacientes. Bem-vindos ao Dentista Imperial! Obrigado!